A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui a técnica já está tudo pronto Já está tudo pronto mixado A CIDADE NO BRASIL 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 Foi maravilhoso Foi maior showzão Mas infelizmente A prefeitura bateu Inclusive a prefeitura Não foi maneira não Vocês fecharam nosso bar lá Mas foi maneiro Vai ter outros Não é Depois voltou O bar depois voltou Depois deu tudo certo Até aquele filme Que sempre tem a parte ruim Mas no final Todo mundo ficou feliz E aí Sou o Jess tá aqui E você falou Que você criou uma música Na pandemia né Sim, sim, sim Tipo Tempo ruim E o Castelo Leão Já existia E aí A gente A gente mexeu nela Durante a pandemia E aí o tempo ruim Também Veio agora Durante a pandemia E a gente nunca Tinha tocado junto Então foi uma experiência Que a gente fez aqui De gravar ela Então por isso Que a gente ficou meio Tava meio Mas deu certo É isso Foi massa E Cara Aquela A última música Como ela chama Liberia 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 Eu sei cantar a música toda Mas eu não sei A letra E ela tem letra Inclusive João Parceiro Ela tem letra Ela tem letra Em algum momento A gente vai gravar Essa música O tempo é meio tipo Meio onda 007 Não era Entendeu Ela é meio Foda Essa música Eu fiz Essa música Foi uma homenagem A Nina Simone Inclusive antigamente No início Quando eu mostrei Essa música Para a galera A gente chamava ela De insônia Mas o nome dela É Liberia Porque eu tive um sonho Com a Nina Eu sou apaixonado Pela Nina Simone Sou muito fã E eu tive um sonho Com ela Que foi no período Que ela fugiu Saiu dos Estados Unidos Foi para a Liberia E aí eu tive um sonho Com isso Tipo Numa época Que eu estava muito Muito pegado Assim Não estava conseguindo Dormir direito Dormi Sonhei com ela E acordei com essa melodia Na cabeça Falei mano Não tem como Não pensar nessa mulher O nome Liberia É exatamente isso É uma fuga Um refúgio para ela E uma homenagem para ela Baneiro Baneiro É isso Querem acrescentar algo Alguma mensagem Alguma coisa aleatória A mensagem é só de amor A gente está aqui Para fazer música Para trazer a galera Para agregar A gente quer fazer ponte A gente quer chegar junto Inclusive Se você quer fazer um sol Com o Soul Jazz Chama a gente Convida Porque a gente está aqui Para fazer som E fazer amor Qual é o contato? Qual é o contato? Bom Passa o celular? O contato é seu O e-mail Quinteto Não Vou passar o nosso e-mail Que é mais fácil Quinteto Soul Jazz Arroba Gmail.com Ótimo Está lá E nosso Instagram também Arroba Underline Soul Jazz E é Soul C S-O-U Ainda sei O português ainda está funcionando É Soul C Ah Soul C É Soul C É importante falar isso Muita gente mola com o L no final Então é importante falar isso É Soul C Show Valeu Muito obrigado Muito obrigado Próximo É Soul C Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma